Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. O vídeo de hoje está incrível, com lindos modelos que eu tenho certeza que irá conquistar você. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? É impossível não se apaixonar por esses lindos modelos do vídeo de hoje. São modelos mega elegantes e sofisticados, modelos que podem ser usados em qualquer ocasião especial ou eventos. São modelos lindíssimos, lindas inspirações para ajudar você a montar o seu look. Se você for novo ou nova aqui no canal, eu te convido a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, pois postamos vídeos diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho aqui para vocês. E aí meninas, gostaram dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre os looks de hoje ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal ou então deixe aquele emoji carinhoso só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram sua marquinha especial. Gostaria de agradecer imensamente o carinho de todos vocês. Que Deus abençoe meus amores! Beijos no coração! . . . . Legenda Adriana Zanotto